Obrigado. Obrigado. O estrangeiro lida e diz o senhor não vê. Deus de Jacó não presta atenção nisso. Tratar e compreender a gente estuda. E sensatos, quando cobrarei juízo? Pois não ouvirá quem fez ouvido. O que formou o olho não verá. Aquele que dá lições aos povos não há de punir. Eles que ensinam ao homem o saber. O senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos. Feliz o homem que ensinais o senhor e instruís em vossa lei para para lhe dar a paz no dia do infortúnio. Enquanto uma cova se abre para o ímpio porque o senhor não rejeitará o seu povo e não há de abandonar a sua herança. Mas o julgamento com justiça se fará. E hoje seguirão os retos de coração. quem erguerá por mim contra os malfeitores? Quem será meu defensor contra os artesãos do mal? Palavras do senhor. Peço a nossa assessora jurídica que possa fazer leitura da ata número 35 2021 Ata número 35 2021 Aos 13 dias de novembro de 2021 às 18 horas no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão Estado do Paraná foi realizada a 33ª Sessão Ordinária sendo a 33ª Sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sua presidência do vereador João Carvalho de Freitas e contou com a presença dos demais vereadores. Dando início aos trabalhos o projeto de lei número 2419 barra 2021 o qual foi aprovado de forma unânime Na sequência o presidente comentou que o projeto de lei número 2417 segue aguardando o parecer das comissões competentes Na continuidade foram lidas as indicações número 114 e 115 as quais salientou o presidente que serão encaminhadas aos setores competentes Fim da ordem do dia o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a sessão ordinária que será realizada em 8 de novembro do corrente ano nada mais havendo a tratar encerrou-se esta sessão da qual para constar lavrou-se esta ata salda sessões 3 de novembro de 2020 Então a ata em aprovação quem for favorável permaneça como está quem for ao contrário manifeste por favor aprovada a ata número 35 de 2021 por unanimidade nós temos na ordem do dia de hoje né entrar no dia de hoje e se for entendimento das comissões então na próxima sessão a gente vai chamar alguém para tirar alguma dúvida então está entrando o projeto de lei número 2 422 de 2021 que autoriza o poder executivo municipal a afirmar convênio e conceder exenções fiscais relativa à construção de unidades habitacionais esse projeto de lei eu vou repassar para o presidente da legislação redação e justiça também temos entrando nessa casa no dia de hoje o projeto de lei número 2 423 que ratifica a segunda alteração do protocolo do consórcio intermunicipal e interestadual de municípios referentes a segurança alimentar atenção a sanidade agropecuária e desenvolvimento local também esse projeto de lei vou entregar para o presidente da comissão de legislação redação e justiça para que possa analisar e de repente na próxima sessão possa debater esse projeto e assim se for do entendimento senhores vereadores para que possa entrar em votação também temos o projeto de lei número 2 424 2021 que institui o regime de previdência complementar no âmbito de barracão para a também esse projeto de lei número 2 424 2021 também estarei passando para o presidente da comissão de legislação redação e justiça mas esses projetos não vão para debate nessa sessão peço a nossa assessora jurídica que possa fazer leitura da indicação número 116 2021 indicação número 116 barra 2021 que o poder executivo através do departamento competente proceda com a remoção de galpão pré-moldado onde se localiza a antiga fábrica desativada de açúcar mascavo na linha Alto Alegre e que o mesmo seja realocado no distrito de São José visando instalar